Uma hora depois de ter ocorrido um acidente com vítima fatal, um outro acidente acabou acontecendo. Dessa vez envolvendo quatro veículos, inclusive uma viatura da Polícia Militar que fazia o patrulhamento, estava dando um suporte aqui a esse acidente anterior. A gente começa conversando com o Tenente Dornelas, ele vai falar pra gente a respeito do estado de saúde do motorista desse segundo caminhão que se envolveu nesse acidente. Tenente Dornelas, seja bem-vindo. Vocês tomaram conhecimento a respeito da vítima desse caminhão? Sim, fomos acionados via 93 para comprassemos aqui novamente na ponte do Imbaúba, tendo em vista que um motorista havia perdido o controle direcional do caminhão, uma vez que ele foi desviar de um outro carro que estava à frente dele, vindo a colidir com a viatura da Polícia Militar Mitsubishi, com um Gol, um veículo leve, e com uma Hilux, e vindo a cair às beiras da rodovia aqui. Socorremos a vítima, a vítima do caminhão, a única vítima no local, encontra-se com ferimentos leves, nesse exato momento sendo conduzido para o Hospital São Paulo para ser recepcionado por uma equipe médica e recebeu o atendimento necessário. Demais problemas na ocorrência foram mesmo os danos materiais na viatura da Polícia Militar de Minas Gerais, no Gol e na Hilux. Obrigado, então, Tenente Dornelas. Eu vou conversar aqui com o Sargento Gâmaro, ele que é o comandante da viatura, que acabou também se envolvendo nesse acidente. A viatura estava parada, dando um suporte nesse primeiro acidente, e acabou sendo atingida por esse caminhão sem controle que desceu. Mostra aí, Luísa, rapidinho, de onde o caminhão desceu. Está vendo? Vocês podem ver ali, o caminhão desceu sem freio, passou por tudo aquilo, e aqui acabou batendo naquela Hilux branca, nesse Gol, e a gente vai mostrar daqui a pouco a viatura da Polícia Militar, que ficou totalmente destruída. E eu vou conversar aqui com o Sargento Gâmaro, ele que, posso dizer, viveu de novo. O Cabo Júnior pode chegar aqui, ficar ao lado aqui do Gâmaro também, para mostrar essa guarnição da Patrulha Rural, que viveu de novo, vamos dizer assim. Sargento Gâmaro, seja bem-vindo aqui às redes sociais da Rádio Muriaé. Eu gostaria que o senhor contasse como é que tudo aconteceu. Vocês estavam aqui já se preparando para entrar na viatura. E, em questão de segundos, vocês não estavam dentro dessa viatura. Boa tarde, Gilson. Realmente foi isso que aconteceu. Nós estávamos aqui, primeiramente, atendendo um acidente que acabou envolvendo uma vítima fatal, pela ponte do Imbaúba. E já estávamos recolhendo, retornando para o policiamento, retirando a sinalização da via. Quando um outro caminhão descendo, sentido Muriaé, perdeu o freio do veículo e acabou chocando-se contra quatro veículos que estavam aqui às margens da BR-356, inclusive a viatura que estava a uma distância de aproximadamente 150 metros. Nós estávamos já retornando para Muriaé, mas, graças a Deus, aconteceu tudo certo. Ninguém sofreu danos maiores. E é isso aí, Gilson. Então, vamos dizer que nasceu de novo hoje, né? Você, o Cabo Júnior e o Cabo Monteiro nasceram de novo, porque a gente vai mostrar daqui a pouco como é que ficou a situação da viatura. Sim, foram... a viatura ficou completamente danificada. Eu, o Cabo Júnior e o Cabo Monteiro estávamos juntos, próximo ao local. Quando visualizamos esse caminhão, tivemos que correr. Inclusive, a via Polícia Civil, a perita, estava pelo local e também presenciou a cena. Vamos conversar aqui com o Cabo Júnior rapidamente. Desesperador essa cena, né? Vocês aqui, dando suporte no primeiro acidente, de repente, se depara com o caminhão descendo, sem freio, sem controle e atingindo todos os veículos. Oi, Gilson. Boa tarde, né? Isso mesmo, rapaz. É complicado. A gente, igual você mesmo disse, nascemos de novo. Porque a questão de poucos segundos estaríamos dentro da viatura, nós três. E o desfecho, com certeza, seria uma coisa bem pior. Só pelo estado que ficou a viatura, ela ficou totalmente destruída. Então, o que acontece? Com certeza, seria um acidente bem mais grave, né? Dependendo até de outras vítimas fatais que poderiam ser a gente, né? Cumprindo o dever, vamos dizer assim. Vocês tiveram que pensar rápido no que fazer? Correr para um lado, correr para o outro? Com certeza. Quando vimos o caminhão descendo desgovernado, cada um teve que correr para um lado. Senão, ele ia passar por cima da gente também, né? Nós, estava perícia, tinha uma motocicleta vindo também, que as meninas, com duas mulheres, né? Que passaram a perto também, coitadas. Se pega elas, infelizmente, seria mais grave também, né? Mas tivemos que cada um correr para um lado. Quase que tivemos que pular dentro d'água para correr do... fugir, né? Para não ser vítima de um atropelamento, né? Vamos dizer assim. E que bom que a gente está aqui com o Sargento Gâmara, com o Cabo Júnior, conversando, né? Que bom que eles saíram ilesos dessa tragédia, vamos dizer assim. Porque o local estava bem movimentado devido ao primeiro acidente. Inclusive, o Paulo Vitor esteve aqui na cena do acidente, trouxe toda a informação, né? E agora, terminando o programa, um segundo acidente envolvendo todos esses veículos. Que bom que vocês estão aqui. Parabéns. Vocês são guerreiros, tá? Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Gâmara, também o Cabo Júnior, viu? Que bom. Vamos mostrar aqui como é que ficou a situação da viatura, Luísa. Vamos ver se a gente mostra, nesse momento, o Corpo de Bombeiros, né? Também aqui no local. E a gente vai mostrar, vamos mostrando aqui a situação. Ó, ferros espalhados, mostra aqui, ó. Para todo lugar, tá vendo? O caminhão onde foi parar. Olha lá, vamos mostrar o caminhão. O caminhão onde foi parar. Lá do outro lado, aquele caminhão é que causou todo o acidente. Mostra aí, Luísa. Chega para cá. Cuidado para você não tropeçar aí. Vamos lá, olha lá. Aonde foi parar o caminhão. Tá vendo aí? Olha aonde foi parar. Vamos mostrar agora a viatura da Polícia Militar, a situação que ficou. Agora, imagina se os militares estivessem dentro dessa viatura. Vem comigo, que eu vou mostrar. Olha onde parou ali. Mais uma parte do caminhão, né? Vamos mostrar aqui como ficou. Aqui, ó. A situação também desse veículo Gol, né? Que possivelmente foi chocado pela traseira, né? Tá aqui, ó. Olha aqui a situação desse veículo Gol. Como é que ficou? Também foi colidido aí pelo caminhão que desceu sem freio. Vamos mostrar aqui agora a Hilux também, como é que ficou a situação, né? Dessa Hilux que foi atingida pelo caminhão que desceu desgovernado aqui na BR-356, na ponte da Imbabó. Olha só. E isso aqui, ó, para o ouvinte e internauta ter a ideia, é parte da viatura. Pelas cores aqui, ó. A gente mostra aqui, ó. Tá vendo as cores? Isso é parte da viatura. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a situação da viatura. Impressionante. Os militares nasceram de novo. Vamos mostrar aqui. Vamos chegar aqui, ó. Olha só. Como ficou a situação da viatura da Patrulha Rural. Depois desse acidente. Olha que situação. Imagina se os militares estivessem dentro dessa viatura, já embarcados para voltar para Moriaia. É lamentável. Deixa eu ver se eu converso com o motorista aqui. Ele é motorista da Hilux, né? Como é que o senhor chama? Antônio Roberto. Antônio Roberto. O senhor estava aqui parado, fora do carro? Estava dentro do carro? Como é que foi? Estava fora do carro. Porque teve um acidente com o meu caminhão. Está ali, caindo ali. Seria o primeiro acidente fatal. Primeiro acidente. Morreu o motorista. Aí eu vim aqui. Aí eu estava fora do carro. Aí eu estava na ponte. Aí o caminhão quase passou em cima da gente ainda. E aí teve que pensar rápido, né? É, rápido. Pensar rápido. Ainda bem que foram danos materiais, né? Correto. Está certo. Que Deus proteja, viu? Obrigado. Um abraço. Então está aí. Obrigado. O motorista da Hilux também foi atingido por esse caminhão sem freio que desceu. Mostra novamente, ô Luísa, de onde que o caminhão desceu. Olha a distância. Sim, a parte, né? Pois é. Olha só. Ele acabou descendo sem freio e não teve como parar, né? Os militares tiveram que sair correndo, sair rápido para não serem atingidos. E apenas os veículos foram atingidos com essa situação desse caminhão sem freio, lamentavelmente. Mas a boa notícia, como eu disse, é que nenhum policial, nenhuma pessoa que estava no local foi atingida por esse caminhão que poderia ter sido muito pior. Inclusive, vocês podem ver, a perícia da Polícia Civil já estava no local fazendo um outro trabalho e agora vai fazer esse também, né? Vai assumir esse trabalho aqui desse caminhão. O motorista, como o tenente disse, foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital São Paulo. Vamos ver se eu consigo conversar também com o Cabo Monteiro, né? O Cabo Monteiro da Polícia Militar. Ele que também estava compondo a guarnição e, felizmente, saiu sem ferimentos desse acidente que aconteceu hoje aqui na BR-356, na ponte da Embaúba. Cabo Monteiro, eu já conversei com o Sargento Gâmara, com o Cabo Júnior. Realmente, vocês nasceram de novo, né? Sim, Deus. Nós nascemos de novo. Agradecer a Deus, primeiramente, porque foi um acidente muito inesperado. A gente já estava deslocando, inclusive, né? A gente já tinha retirado a sinalização do primeiro acidente para poder retornar ao patrulhamento em Muriaé. Quando fomos surpreendidos por esse caminhão desgovernado aí e, graças a Deus, deu tempo de a gente pular ali no canto, ali perto do rio. Tempo de cair até dentro da água também. Foi um único lugar, né? E de não estar dentro da viatura, que era o trânsito que a gente estava fazendo no momento, né? A gente estava deslocando para a viatura para retornar para Muriaé. Então, assim, foi um susto, né? Mas fica a lembrança aí da ponte da Embaúba aqui, né? Nós já viemos, perdemos, infelizmente, perdemos uma vida hoje aqui do primeiro acidente, do caminhoneiro. E, olha, logo em seguida acontece uma situação dessa. Então, é um sinal que tem que ser visto com respeito, com cuidado, aos condutores que transitam aqui. Aqui é uma passagem para a cidade de Belo Horizonte, para a capital do estado. Então, é importante o pessoal dar uma verificada com calma aí o que pode ser feito para evitar situações dessas. A gente sabe que tem muitas autoridades que passam, que usam essa via aqui e poderiam dar uma atenção especial. Porque só hoje, quarta-feira, nós tivemos dois acidentes em menos de uma hora. Em menos de uma hora, dois acidentes gravíssimos aqui. Exatamente. Dois acidentes gravíssimos, né? Um, infelizmente, vinha na óbito o condutor. E o outro, o livramento, como você mesmo citou, né, Gilson? Então, para o pessoal ficar atento, né? Ver o que pode ser feito por isso aqui. Tem que ser olhado com cuidado. Porque hoje, eu te falo um pouco como vítima também, né? A gente tem mania de chegar, igual no primeiro acidente, chega, toma as providências legais, apoia os condutores, as vítimas, né? Mas a gente não espera que possa acontecer isso com a gente, né? Então, assim, é o que acontece quando você citou que várias autoridades passam aqui, né? Não é autoridade, é qualquer pessoa que passa na via. Então, precisa ser olhado com carinho. Mas eu disse autoridade, principalmente porque elas podem tomar a providência. Exatamente. Está na mão delas, né, Gilson? De poder correr atrás e fazer alguma coisa para que mais vidas não sejam ceifadas aqui nesse trecho. É um alívio? Um alívio. Podemos respirar fundo? Podemos. Ainda a gente está meio assustado ainda, mas está dando para agradecer mais a Deus primeiro, né? Que bom que a gente, eu falava aqui, que bom que a gente está podendo conversar. Sim. Está aqui o Sargento Gâmara, o Cabo Júnior e você que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho, assim, uma estima muito grande. Você sabe da nossa amizade e eu fico muito feliz de você estar aqui, né? Para servir a população, não ter sido vítima desse terrível acidente aqui na Ponte da Embaúba. Sim. Obrigado pela amizade sempre. A gente até ia no seu programa, né? A gente não esteve hoje no programa do Gilson por causa desse primeiro acidente, né? E graças a Deus você está fazendo a entrevista aqui completa com a gente sã e salve, né? Então, muito obrigado mesmo pelo apoio de sempre, tá? E vamos que vamos. Eu fiz questão de conversar com os três da guarnição porque foram salvos. Foi livramento de Deus. Muitas das vezes a gente não sabe, não tem resposta para as coisas, né? Mas Deus faz as coisas certas no local certo, né? Então, está aí. Prova viva, testemunha viva. Eles presenciaram todo o acidente. Sargento Gâmara, guarde bem essa guarnição. Sargento Gâmara, Cabo Monteiro e Cabo Júnior. Livramento hoje aqui na BR-356 na Ponte da Embaúba. Tchau.